Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Joga a bolinha agora Bolinha não, bolão, né Aqui, Lia Ih, foi longe Será que ela vai pegar? Pegou mesmo ali Isso, mas cada pizza não saiu até hoje Acho que não sai mais não também Deu uma porrada nela A Pit, vem aqui Pit Ih É rápida É rápida Rápida, rápida Lia é uma border collie Olha como ela vai Ah, me ganhei Ih 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 Eu chuto pro lado e ela tem que escovou Boa, menina De novo De novo De novo Vamos lá, outro dia Desistiu? Fit, e você? Você não sabe pegar bolinha não? Fit Ela olha assim e volta Tchau 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 Tchau